Opa deal e caralho! Caralho e caralho! Boa boa! Opa! Fogo 턱ori Saúl pra cá! Salvador D'Am peculiar! GOL! 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 30 segundos pra cada, certo? Jaleza, 30 segundos pra cada, no que o palco a vida começa. Demorou! Salvador começa daquele jeito, a Luada faz essa batalha pegar fogo. Batalha da Norte! Ponto com vocês! Vem gerar uma vibe só, já acabou pra cima, caralho! A gente tem que ver como um nome aqui. É, Rubo! Eita! GOL! 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 Ae! Churrasco na laje, peitada de Flore, das vaca brilhando escutando as pagoas. Batalha da Norte! Batalha da Norte! Tuba tirando o cate, seguindo a maquinha com a vela vaca, devora esses blocos. A Ticana Norte, a Ticana Norte Sou, 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 sou. Dimas de três, dois, um, cima! Diga que nós que nós cima, Salvador que chega aí te assassina Cê tá ligado, não aguenta na rima, tudo é Salvador, já muda o clima Não vai gostar, vai tomar no cu, importa não é noite, não importa se é sul Não vai ganhar nenhuma premiação, ainda bem que é fácil a votar aqui no Carandirux É, desse jeito nós já segue um parceiro tirando uma foto Salvador vai te atropelando, meu truta, a batalha é o loto A rima é um estouro, como se fosse até o resultado lá da loto Você com a camiseta ou o shot da BMW, mas você não toca uma moto É, minha rima é 1.250 cilindrada na mente Satisfação, direto lá na cidade Tiradentes Tchau, 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 tchau Minha rima é 1.250 cilindrada na mente Falando da cidade Tiradentes, logo o Salvador contra mim Quando eu colei na sua batalha, você tava lá gritando pra mim Aí é maluco, pode passar, você tá ligado que eu faço print Você falou do Carandirum, ele estará o massacre tá aqui Só você tá é maluco, você vai perder, nada você vai arrumar Só fazendo o meu rap maluco, de frente sabe o que não vai passar Você tá falando até do tripe, toma parceiro, isso não me deprime Já você ainda tá rico, ainda tá usando essa calça de skin Caralho, maluco inimigo da moda Vou fazendo a arte que é mais foda Eu faço freestyle e a de improvisado Esse bigode passar com código barra Mais bolacha no mercado Ai, 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 ai Aê, aê Aê, se não mudou a Batalha da Norte, cara Que não é bagunço aí não Vamos que vamos daquele jeito Barulho pra o sol e com vontade Barulho, quem gostou das imas do Salvador Barulho, quem gostou das imas GLR GLR pra plateia, demorou, caralho, nada está rápido 1 a 0 GLR, nada está perdido, Salvador quem terminou começa e tudo que vai Salve camarote Posso puxar? Com a vontade É que a noite é mais escura, perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Se eu tiver rimando, um coiote vai correr Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Sem maldade, vou te matar, não fica pra cara feia Se é coiote eu tenho sangue do Tupac nessa veia Que eu faço verso e agora é papo reto Sou Tupac e Chacal, te caçando no deserto Essa aqui é a parada, vamos ver se tá entendendo O rap é aqui na frente, você tá se fudendo Que eu tô fazendo verso, olha esse cavanhaque Malucão, vou ter que bolar um ataque Eu vou ter que gastar, fazendo meu papo reto Vem tratamento de minoxidil até este ano, só agora deu certo Caralho, maluco, inimigo, tá beleza Eu tô te batendo porque é rima, é só frio Mas aí, menor, sem pelo, isso aqui é hip-hop Tá ligado, meu parceiro, que você cresce o que é ibope Piada com massacre, pra mim cê é um loque Nós fecha no pavilhão, você com o batalhão do choque Aê, uma pessoa que vai se fudendo Cê tá ligado, é o salvador que vai matar você Na minha frente você treme, mas não vai pro céu Tá ligado, mano, eu tô ligado que cê trofa no quartel Só que nós é diferente, é bandido, é cartel No filme Carandiru, você é o Ezequiel Isso é só pra persistir, tá ligado, meu parceiro aqui é fogo no pavio Não façam piada com massacre e hoje você vai perder O papo leva, eu tô correndo, mas é pra matar você É isso mesmo, terceiro round pelos jurados É terceiro round na casa, Batalha da Norte Demorou, GLR começa Mão pro alto, vamos fazer pegar fogo no bagulho Tá ligado, a Batalha da Norte é conhecida pela melhor vibe de São Paulo Vamos dar jus ao vulgo, tudo no seu nome, a lua do meu parceiro Abre Maria Oh.. 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 Eu amo o Rap, eu faço Rap Eu quero ver mais esse cara na lembada do meu rap Eu amo rap, eu amo rap Eu quero ver mais esse cara na lembada do meu rap Oh, 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 oh Mota aí o cara, esse é mais cara Oh, 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 oh Quer desafiar? Não tô entendendo Seu calo na batalha, Salvador já sai correndo Sem maldade, não tem como sua mente aguentar Adivinha de jogar fã e ter cuidado da placenta Aí é o meu parceiro, não fala da minha mãe Tá ligado, é desse jeito, eu não vou estourar champanhe Minha mãe é mó guerreira, pode crer E na batalha pode ir pra que representa mais do que você Não vou falar da minha rima Não vou falar da sua mãe, eu vou falar da sua prima O nome da sua prima é Paola Jora sentando na rola porque ela está pertebou Pode falar, eu te falar Ô meu parceiro, desse jeito aí não dá Falou da minha prima, nessa você não se envolve O nome dela é Marcele, você fez logo um 69 Sério, eu não fiz um 69 Sua prima tem topo, boca de 09 Sem vada de truta, vem na improvisada Você beida na privada, escurece só pra achatar Tá ligado, é desse jeito, meu parceiro, achei estranho Aí é boca de 09, ela falou desse tamanho É pivete, esse é mentiroso, é boca de 07 Desse tamanho foi, disse o artista da favela É porque metade já estava tudo dentro dela Eu não minto Dentro dela estava 25 Estava lá dentro, sem interesse Ela olhou pra você e falou aí menor Ainda cabe mais 3S Se minha prima é puta Eu quero que se foda, o importante é eu ter conduta Ave Maria, que batalha de doido Batalha de doido Batalha da Norte, depois vocês comentam Vamos pra votação Barulho, quem gostou das imas de GLR Barulho, quem gostou das imas de Salvador Salvador pela plateia, jurados É isso, Salvador, próxima fase Barulho pro GLR, rapaziada Tá ligado daquele jeito Agora sim Agora sim Obrigado.